No margem daqui do rio Piracicaba, mostrando aqui para vocês o volume de água. Está aqui, nessa direção, o aquário, aqui atrás. E aqui, embaixo, a ponte Pencil. Aqui está o Museu da Água, aqui em frente, nessa direção. E aí, olha o volume de água que cai aqui. Olha como é que caiu. Olha, os três pontos daqui da Bramada, todos os volumes de água, todo alto. Olha, olha onde ativa ela. Olha o moleque aqui. Uou, uou, uou! Ai, bobo! Ai, bobo! Uou! Vai, eu, salto, bobo! Olha o volume de água, uou! Olha a lua, que fica aqui. A gente fica aqui. O Museu da Águia Meu Deus Agora eu botei a careca pra...